2020, 2021, depois da pandemia adiou, confirma-se que o Raksaki joga no meio-campo, portanto eu acho que o Patrick Vieira vai jogar em 4-3-3, embora houvesse essa perspectiva, como anunciaste, que pudessem jogar em 4-4-2, porque o Raksaki costuma jogar a extremo. Ele tem um pé esquerdo diabólico, mas muitos aspectos podem ser relativizados, porque a cruel derrota de terça-feira contra o Man United ainda foi o primeiro jogo do Liverpool na pré-temporada, e houve imensas substituições, com 32 jogadores do Liverpool utilizados. Os Reds mantêm-se no extremo oriente, mas agora é a altura de recuperar a normalidade e carimbar uma vitória, porque caminhar em clima de triunfo é sempre aquisições. Não viajou para a Ásia, que é o cheque de correr, que vem do lance. Gostou 21 milhões de euros, portanto foi a verba gasta até agora pelo Palace em transferências. Os outros dois reforços do Guadalha, ataca o Mateta, aliás o Jordan Ayu, o Mateta está na zona central e ali falta sobre o Internacional de Ganesh. Ele teve um para-arranca que enganou o Tzimicas. ... para a opção, caso seja necessário, para o trio da frente da equipa do Liverpool. Atenção aqui à possibilidade de remata sair, e a defesa apertada do Vicente Guaita. Sim, bem o Jones a avançar, para se aproximar da zona de remate. Começa o jogado outra vez com o Matip a levantar a bola por cima da defesa do... Milner. Muito bem, o Matip, Elliot, passa para trás, vai sair o remate a Jordan Anderson. Para o primeiro do jogo, grande passe de Harvey Elliot, importantíssima a ação do Joel Matip, a deixar, seguir a bola, colocar ali o corpo para que o Elliot pudesse receber sem problemas, e depois o remate tem essa ideia também, Luís, de que para o lado direito não há uma alternativa como Tzimicas é a Robertson do lado esquerdo, alternativa ao, naturalmente, ao dono do lugar, ao Alexander Arnold, à direita. Será um jogador que está fora da concentração. Ainda Tzimicas, cruzamento do lateral, grande bola para o falhanço. O pé de braço. De facto, está a sentir dificuldades o Palace. Grande bola, saída da Guaita, impedindo que Jones pudesse chegar. A formação do Palace. Bom cruzamento, o cabeceamento a sair, mas sem prego. Foi o Anderson. O Anderson é um dos centrais da Premier League, com melhor capacidade para passar a bola. Elliot, Milner, bom pormenor de Milner, depois exagerar e a fazer falta. O Luís Dias aparece constantemente no meio. Ele aqui, no início da jogada, até permutou com o Firmino. Muito bem jogado, o remate exame muito mal ao Harvey Elliot. Excelente o passe, quer do Milner, quer do Oxlade-Chamberlain. Depois o Harvey Elliot, de pé direito, a pegar a mala na bola. Bem jogado agora pelo Crystal Palace. Remate fortíssimo, mas sem direção. Mateta a conseguir ganhar espaço para o pontapé. É a primeira vez que 12, espaço para o Oxlade-Chamberlain. Vai para o remate, defesa tranquila. Mas o coordenou-se bem. Deixou a bola... Ele, parece-me, dá a ideia de que não estará a 100%. Do ponto de vista físico, pareceu-me ali uma mensagem para o banco de suplentes. Dias. Cimecax. Vai no corte, a ceder. E o Jucaval ainda toca no grego, e é por isso pontapé de baliza. Ali, do lado do Luís Dias, há sempre a velocidade. Monsalá. Arnold. Monsalá. Passa bem, vai para o remate e a defesa atrapalhadíssima, não. É golo. Marca Mohamed Salah, com algumas responsabilidades para o guarda-redes do Crystal Palace. A bola terá desviado. Eu acho que sim. E deu origem a esta abordagem um bocadinho estranha do guarda-redes do Crystal Palace. A dar origem ao 2 a 0. Combinação entre Arnold e Salah. E está feito o primeiro golo. Passa Salah. Passa para trás. Darwin Núñez. O remate e a defesa do guarda-redes. Agora muito bem. Vicente Guaita impedir o 3 a 0. Mas o Monsalá é... E já lá vai uma parte de jogo. Grande ideia de Salah. Muito bem no corte também o Anderson. O objetivo do Salah. Meter o passo para a frente. Autorizar a corrida do Darwin. Consegue tirar o cruzamento. A bala a sobrar para Jordan Ayur. Remate a bater em Robertson. Ainda assim, talvez o lance mais perigoso do Palace no jogo. O Mitchell também foi à frente. Arnold. Muito espaço agora para Alexander Arnold. O remate sai a figura de Vicente Guaita. Lateral direito. Ainda muito joelho a receber. Apoio do Robertson vai para o remate. E para uma excelente defesa de Vicente Guaita. A negar o golo ao Internacional Sub-21 português. Importante o Camino Tengel. O cruzamento de Arnold. E o cabeceamento de Van Dijk. Deixar-se ali. De um puxão do Wateng. Bora. Muito bem. Au. Tony Zoaro. Deixou na mão. Começa o jogo. Para o Thiago. Eles estão no espaço, Júlio. Ninguém tem tempo nem de respirar. É, para dificultar essa saída de bola com liberdade. Se der liberdade para esse monte de jogadores habilidosos, fatalmente vai ter o problema. Dois veteranos na caçada só. É, escanteio. O escanteio pro Bernardo. É, escanteio. Tava20.